Hoje teremos um torneio do Invasion Core Ready, qual será o mob mais poderoso deste mod? Deixa eu começar aqui pessoal, verifique se você já deixou o like aí no vídeo, tá? E esse provavelmente é o último vídeo aí dos torneios do Bedrock, logo em seguida né, daqui provavelmente um mês lá em julho Vamos ter o campeonato do Bedrock, então cara, fiquem ansiosos tá, mas os torneios vão estar finalizados a partir de hoje, beleza? Bom, sem enrolação, vamos começar aqui pessoal, pegando o Stoniculture Man, cara, é o cara da serra né? Contra o Willager Rond, o Cachorro Willager, que tá preso lá, nossa vai fatiar e picar velho, fatiou e picou o cachorro Pra pegar agora o Willager Galinha, contra aqui pessoal, o Kentin Tevoker, ele chama Kentin, putz grila velho É o Kentinho, ele é que tá Kentin mesmo né velho, putz grila Tentar colocar Red Star então, contra o Tev... Nossa, é a mamãe, nossa gente, olha a mamãe que poderosa velho Cara, que da hora esse mob mano, caraca, ela me acertando com o Red Star velho Pô, é um monte de ninja contra um personagem, isso é muito roubado cara Só que ela sabe exatamente quem que é o original né? Invoca muito o Minion, que que é isso? Gente, o Red Star é muito forte cara, que que é isso? What the fuck? Gente, se a Temor ganhar ela vai ser guerreira hein? Nossa, 30 Creeper Putz grila contra o Creeper Vai Creeper, ajuda aí Creeper É pessoal, a Temor acabou sendo eliminada Eu achei meio sacanagem né? Esse Red Star é muito forte, ele invoca muito o bicho né? Mas enfim pessoal, acontece né? E bora testar agora o Friendly Freddy Peraí aqui, eu acho que é do FNAF né? Contra o Willager, nossa é o SCP 096 Caraca, que bizarro Será que ele é forte? Gente, parece que ele não se ataca velho Ah, ele se ataca sim, boa Nossa, ele deu dois hits no grandão hein velho Bora testar agora pessoal, o Spirit Wing Contra o Veterano de Guerra né? Ah, esse bicho voa? Ah, mas ele desce, ótimo Nossa, o Veterano de Guerra nem consegue bater nele Ah, consegue sim, boa É tipo um Vex mutante Tipo um Vex boss né? Imagina se no Minecraft tivesse um Willager assim cara? Um boss que tivesse que enfrentar Que ele é meio Vex Ah, e ele invoca Vex também Hum, curioso É, que são umas jumentas né? Que que é isso? Nossa, virou Beyblade cara Que loucura Oxê, esse veterano aí é forte né velho? Será que o cara não morre não mano? Ele nem é um boss hein? Agora sim ele foi eliminado Agora está o Firewall pessoal Caraca, não é o... Que que eu fiz? Não sei Contra o Purple Guy Vamos ver Ah, o Purple Guy é do FNAF Que incrível Ah Ah, o meu que destruiu o escudo dele? Acho que não né? Eu só bati nele assim ó Vou puxar... Ah, ele quebra o escudo sozinho Porque é uma jumenta velho Nossa gente Esse Firewall aí é muito ruim O meu 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 Olha isso Nossa, ele invocou o Pato Não é pra você ver que ele vai perder pro bicho Que tá com zero de vida né? Pessoal Olha isso velho Ok, Firewall aí foi eliminado Bora pros vencedores hein? Vamos pegar aqui o Kentinho E o Kentinho terá como desafio O cara do corte né? Meu Deus do céu Nossa, o Stony Coots mesmo Que que é isso? É escudo? Eita preula Vai Kentinho Esquenta ele Sim pessoal Uma piada muito ruim Desculpa Caraca, ele tem poder de evoca Ele dá cabeçada Caraca, ele é muito bom Ó Nossa, nossa, nossa Ele apelou Que que é isso? Gente, ele tomou café Eu acho hein? Caraca Caraca Pessoal O Stony Coots mesmo tentou Mas o Kentinho Cara Nossa, ele revive E tem segunda fase Ué Ai gente Pelo amor de Deus Caraca, ele até atira Que que é isso? Nossa gente Que quebrado Mano Ué Ele recupera a vida? Caraca Eu não sabia disso não Mas ele ganha Eita preula Ah, mas ele vai ficar Atacando longe assim Meu querido Matou os Vex ainda Velho Nossa Olha, ele ganha força Velho O O Kentinho Nossa pessoal Olha o Stony Coots Ele não morre Ele não morre Ele é imortal Pessoal Que roubado Mano Eu vou banir ele Se ele recuperar a vida De novo Ele não morre? Ele é imortal? Ele não morre? Ele é imortal? O SCP 096 Velho Putz Grila Agora lascou Nossa Agora lascou Mano Esse SCP é muito forte Caraca Que roubado Meu É Red Star Mano Eu acho que ele vai se Olha Já era pra ele É É É Pessoal Depois de um bom tempo O Wii O SCP 096 Ele conseguiu eliminar Esse Red Mano Esse cara aqui Juro Demorou muito essa batalha Tive que até cortar Mano Ele ficava teleportando Nossa Foi horroroso Os Red Star estão eliminados Vamos testar agora pessoal O carinha que voa Contra o poderoso Revenanger Caraca É o carinha Revenger Vamos ver Será que ele é forte? Ah na real São dois Illagers Vou colocar ele pessoal Contra o Purple Guy Poderoso Purple Guy Vamos ver se ele é poderoso mesmo Oxi Oxi O que é isso aqui Ô querido Tá achando que é o SuperMA Velho Não é possível Pessoal Acho que são dois Illagers Também né velho Caraca Não dá pra pôr batalha De Illager Que droga Vamos colocar então pessoal O Kentinho Contra o Revenger O Kentinho não é o Willager né Acho que aqui dá pra ter uma batalha boa Vamos ver Então ele é imortal Ele não toma dano Eu tentei de tudo Mas ele não toma Então eu vou tirar ele Vamos pegar o SCP pessoal Contra o Purple Guy Vamos ver Agora sim Eu acho que vai rolar uma batalha Agora sim pessoal Agora vai dar Mas eu acho que esse SCP vai ganhar Ele é muito forte Pessoal Demorou um pouquinho Mas o SCP aí Ele conseguiu eliminar o Purple Guy De uma forma até que fácil né Nossa semifinal pessoal Vai ser do Kentinho Contra o Evoker Aqui Vamos ver se vai rolar Essa batalha Bom Eu não sei se os dois São Illagers Pra falar a verdade né Se eles forem Illagers Os dois ferrou Vamos ver Ah eles não são Illagers não Pessoal Eu acho que agora dá hein Bom Vou dar uma acelerada Já que essa aqui vai ser longa E eu já retorno com vocês Hoje um tempo aí O Kentinho Ele é poderoso E eliminou aí o Evocador Boss O Evoker Boss Afinal pessoal Será do nosso poderoso Kentinho Contra o SCP 096 Essa daqui vai ser interessante hein Nossa o Kentinho tomou muito dano velho O Kentinho não vai aguentar não Ele nem consegue dar dano no SCP cara Por que? Será que o SCP tá bugado? Antes ele tava tomando dano né O que aconteceu agora Pra ele não tomar dano pessoal Será que ele bugou? Ah não Ele começou a tomar de novo Boa Caraca Mas ele é muito forte Esse SCP cara Que que é isso? Então quem vai representar aí no caso O Invasion Code Red Sei lá ele O Illiter 096 Mais conhecido como SCP 096 também Bom pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de botar por favor De apoiar bastante com o like É de extrema importância Eu vou ficando por aqui E nós vemos no próximo vídeo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.